O Elcid de Capricórnio chegou hoje no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de compartilhar algumas replays com vocês. Não joguei muito com ele, ainda não entendi todas as mecânicas dele para passar um vídeo de apresentação top para vocês, mas pelo menos nessas replays que eu vou compartilhar com vocês, dá para verificar como ele pode ser um personagem perigoso. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sansei Awakening, porque hoje o nosso protagonista vai ser o Elcid, um personagem que tem uma carta muito conceitual, já que ele está meio de lado, como se ele pulasse para dar uma espadada em alguém, mas eu não gostei, eu prefiro ele mais centralizado. Mas enfim, ele está desse jeito aqui e é desse jeito que deve ficar, a menos que a galera reclame bastante e a Tessente altere o desenho da sua carta. Então o Elcid eu testei ele em três formações, testei ele aqui com o Shun MM, acelerando aqui bastante o Shun MM, testei ele aqui com a Luna, bufando ele também como um único DPS, como vocês podem ver, com foco que é apenas apresentar ele como DPS, não para os outros DPS não ofuscarem ele também. E aqui temos uma build com ele sozinho, porque ele é um lance, você não precisa de Luna ou Shun MM para ele causar um bom dano. Porém, para ele estacar, ou depende dele jogar mais vezes, ou os inimigos atacarem ele também, que quando ele vai sofrendo ataque, ele vai estacando. Então você pode fortalecer ele com múltiplas ações, ou o inimigo fortalece ele dando ataques em área, ele seleciona o número como alvo e tal. Dá para fazer alguns combinhos com Yoga Dourado, que eu não cheguei a testar, mas dá para verificar com esse combinho também, que o Cactus já testou. Então tem alguns combos que dá para utilizar com ele. Então ele não fica lento sozinho, mas vai depender muito da formação inimiga. E hoje está bem favorável, temos vários ataques em área, Afrodite, Ethanatos, Emanigold, então temos altos personagens que vão fortalecer ele também. E aí, quanto mais stacks ele tem, mais dano ele vai causar. Simples assim. Também tem uma mecânica de escudo, que ele utiliza na roda da 1 e na roda da 2, quando ele gera... Ele fica um escudo igual do Shura Divino, pensei que ia alterar, mas não chegará a alterar. Então, no caso, ele também gera uma proteçãozinha ali para ele também. E é isso, é um DPS bem papel, como vocês podem ver os statuses dele aqui. E é perigoso. O lance dele é... Que além dele estacar, parecer com o Hadwag Sangue Divino, ele vai estacando e depois ele causa um tanto de dano no inimigo e aí tem que estacar novamente. Ele tem um agravante... Agravante não, né? Um bônus que o Hadwag Sangue Divino não tem. Caso você elimine o inimigo, ele vai causar muito mais dano. É. Então, o lance dele é você diminuir a vida com outros personagens, né? Tipo, atacantes em área, ele vai deixando a galera lá com meia vida, ele chega e finaliza e vai causar muito mais dano também. Então, deixa eu mostrar aqui duas replays para vocês verem. Então, cadê aqui? Essa aqui é a primeira replay. O inimigo estava usando um Elcid aqui também. Eu fiz umas 20 gameplays dele aqui, só que a gente tira umas 5 no automático aí, que o inimigo jogou. Testei ele um pouquinho na aprovação, mas gostaria de fazer mais testes aí para passar um feedback melhor para ele, tá? Então, vou continuar testando e devo trazer um novo vídeo sobre ele também, né? Ponto positivo e ponto negativo iniciais, tá? Isso aqui é mais para apresentar uma gameplay. Então, eu estou com o combo do Shun e ele está com o combo da Luna, né? Ele está de Quimera, eu estou de Corrente. Corrente não ficou legal, tá? Já vou passar aqui o feedback para vocês. A Quimera é ideal se você jogar por último, igual estava a minha build lá do Shiryu Divino, mas não vai ter game para o Shiryu Divino. Então, eu ataquei aqui. Fui estacando. A mecânica do escudo dele está muito estranho também, porque eu não consegui entender muito bem, que fala que quando ele gera um stack, ele gera o escudo, mas ele não está gerando, né? Então, está um pouquinho estranho. Às vezes ele gera, às vezes não gera. Nessa parte do escudo também dele ficou um pouquinho complicado para eu ter que fazer mais testes para avaliar quanto que está ativando, né? Está vendo? Ativou no de cima, está vendo? E o meu não ativou. E não é um escudo que preenche, né? É PV cinza. Então, é um escudo que anula dano, mas, olha lá, acho que ele anula 5 hits, né? Está vendo? Ele anula, acho que ele anula 5 hits, igual o do Shura Divino. Olha lá, eu finalizei. Depois que eu finalizo, olha o dano que ele causa. É muito dano que ele causa. E aí, quando ele joga, ele perde o escudo. Aí, ele foi no Kayn. No Kayn estava com proteção do Shum. O Shum é muito counter dele, tá? Então, tem que ficar ligado nisso também, se quiser jogar com ele. Igual o Kano, o Shum prejudica, o Shura Divino, o Shum prejudica, também vai prejudicar multi hits, né? Então, prejudica bastante ele também. Então, ele está com 10 stacks ali. Eu também estou com 10 stacks, mas aqui, eu já vou dar aquela finalizada. Ah, ele deu a imortalidade da Sasha, né? Então, aqui, obviamente, ele vai ser o top tier de dano, porque ele era o único DPS também. Mas, só apresentar aqui para vocês, né? Por curiosidade. E, é isso, né? Vou mostrar aqui, ele competindo com o Gestalt. Ele causou muito mais dano que o Gestalt, mas também ele durou até a rodada 3. Lembrando que o dano dele aumenta na rodada 3. Ele para de ganhar aquele escudo, que fica lá, estacando, anulando o dano, que foi para o Shura Divino, para ganhar aí, o aumento de dano a partir da rodada 3. E, nesta segunda replay, vai ser mais um foco de aumento de dano dele também, para vocês verem uma outra periculosidade dele. Obviamente, ele está com duplo turno aqui, mas, o cara jogou bem no bisão, mas, para vocês conferirem um pouquinho do dano dele, já com o combinho de Lune, né? Então, vamos lá. O objetivo desse vídeo mesmo é mais para saber aí, o Elcid tem um potencial de DPS? E, como vocês puderam ver, ele tem, sim, uma periculosidade, mas, eu acho que o foco dele vai ser mais em finalizar os inimigos, porque ele realmente aumenta muito o dano dele quando ele finaliza os inimigos. Obviamente, aqui é duelo sagrado, né? Então, nos duelos galácticos, o dano tem já aumentar. Então, eu só quero ver, a partir da semana que vem, como que o dano dele vai ser. Então, beleza. Passei ali, duplo turno. Ganhei ali, dois... O primeiro ataque dele foi até bom, né? Só que está com o buff do Lune. Quase finalizei um Thanatos. Quase finalizei um Thanatos. Mas, o inimigo, ele não está com o redutor de dano. Então, ele está muito mais vulnerável aqui também, né? Não está com Shun, Odiseus, quem mais que reduz aí? Aldebaran, Hazel, de por aí vai. Então, aqui fica muito mais fácil apresentar que ele tem um dano muito OP, por um inimigo está totalmente desprotegido também. Obviamente, Luna não se usa, mas dá para você utilizar o ataque básico, que inclusive ele ganha mais stacks, que é o combinho do Shun, né? Ele ganha 3 stacks. E aí, depois você usa skill 2 também, super de boa. E eu vou finalizar ali a Seraphina, com pouco PV. Olha o dano que ele causou. Ele deu hit kill no canon. Olha só. Então, ele está com um dano muito absurdo, né? Aí, tem vezes que, dependendo dos stacks, ele vai dar ataque em área, e tem vezes que ele não vai dar ataque em área, e aí, os hits excedentes, ele vai acertar alvos aleatórios. E, quando ele dá o ataque em área também, ele usa os danos aleatórios, mais o ataque em área dele também, tá? Então, tem essa diferenciação, se igual na primeira vez, ele usou o ataque em área, e na segunda, ele já não usou o ataque em área dele. E aí, finalizei, e super de boa. E o que o dano dele é aumentado, né? Na rodada 3 também. Então, é só mesmo pra compartilhar, né? Aqui um pouquinho do hype do Elcid. Não queria deixar esse primeiro dia aqui sem uma gameplay aí do Elcid, que não deu pra jogar tanto assim, pra passar várias dicas de pontos positivos, negativos, mas eu vou jogar mais um pouquinho com ele durante esses dias, e aí, em breve, lá pro fim de semana, talvez eu traga aí um feedback do que eu achei dele, beleza? Então, é isso. Comenta aí. Vocês curtiram ele? Não curtiram? Deixa aí nos comentários o que você achou sobre ele também, que aí eu posso ler nos comentários e depois refletir sobre e comentar em vídeos futuros. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!